Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal extraordinário. Hoje vou falar para vocês, a história da famosa consola Sega Master System. Uma das consolas mais amadas e mais queridas por todos nós que vivemos durante a década de 90. Antes de continuar, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeo novo. E agora sem mais delongas, bora para mais um vídeo. Imaginem uma outra época. Uma época em que talvez muitos dos leitores ainda estivessem engatinhando ou ainda nem mesmo tivessem nascido. O ano, 1989. Localização, Brasil. O console, Master System. A empresa, Tectoy. Somente com essas variantes, o mercado brasileiro de videogames sofre uma metamorfose revolucionária que nunca mais seria a mesma. Sim, já tínhamos o Atari, o MSX também andava por aí assim como dezenas de clones do Nintendo em 8 bits. Mas tudo mudou com a chegada do Master System, um dos videogames mais queridos e lembrado pelos gamers brasileiros. Com ele aqui, a Nintendo não teve vez. Confiram agora a história desse videogame que marcou milhares de jogadores e deixou um legado de recordações e lembranças de uma época que jamais será esquecido por quem vivenciou. Nossa história começa em uma outra época, em uma galáxia muito, muito distante, ok, nem tanto. Mas uma época em que talvez muitos dos leitores ainda estivessem engatinhando ou ainda nem mesmo tivessem nascido. Que não chega a ser a pré-histórica na história dos videogames, mas está por ali na idade antiga. Essas foram as variantes responsáveis por uma metamorfose revolucionária no mercado brasileiro de videogames, considerada por muitos era de ouro da indústria no país, e que nunca mais seria a mesma. Sim, é verdade que já tínhamos o Atari em terras brasileiras desde 1983-84, e o saudoso sistema MSX também andava por aqui com uma legião de fãs. Assim como dezenas de clones, piratas do Nintendinho 8-bits. Mas tudo mudou com a chegada do Master System, um dos videogames mais querido e lembrado pelos gamers brasileiros. Com ele aqui, a poderosa Nintendo não teve vez. Confiram agora a história desse videogame que marcou milhares de jogadores e deixou um legado de recordações e lembranças de uma época que jamais será esquecido por quem a vivenciou. Vamos recapitular como estava o mercado de videogames antes da chegada do SEGA Master System. Início dos anos 80, o mercado era dominado pela gigante americana Atari e seu videogame. Tudo ia bem até que em 1984 aconteceu o fenômeno batizado de crash dos videogames que simplesmente era a falta do interesse do consumidor pelos aparelhos eletrônicos. Isso por causa da falta de jogos novos e interessantes para o sistema Atari. Do outro lado do mundo, no Japão, uma empresa de baralhos de cartas começa a despontar no ramo de gamis. A Nintendo lança em 1983 o seu videogame de 8-bits, o Famicome, fazendo grande sucesso nas terras nipônicas por apresentar jogos mais elaborados. Com o sucesso a Nintendo resolve lançar o console nos Estados Unidos. Ironicamente pediu para a Atari ser a sua representante, que recusou logo de cara. Com um novo formato e rebatizado de NES, o videogame virou sucesso absoluto e rapidamente dominou o mercado, que era dos americanos e agora passava para os japoneses. E assim é até hoje. Uma respeitada fabricante de arcades começava a preparar o terreno para entrar no mercado de videogames. Já em 1981 estava em testes o que seria o embrião do Master System, o SGM Mark, o primeiro videogame doméstico da empresa. Foi lançado apenas no Japão em 1983 e não fez muito sucesso. Console muito raro e cobiçado por colecionadores. No ano seguinte sairia o SGM Mark II, uma versão melhorada do primeiro console. Mas a SEGA ainda não estava satisfeita com o resulta, e então em 1985 sairia a versão definitiva, o SGM Mark III, que depois ficaria conhecido como Master System. O console havia sido feito com o propósito, encarar o rival famícum e abocanhar uma fatia do rentável bolo da indústria de videogames. E potencial o aparelho tinha, com especificações melhores que o Nintendinho 8-bits, ele era tecnicamente mais poderoso. Infelizmente enfrentou barreiras que não puderam ser contornadas. Foi lançado muito tempo depois que o Famicom, que já tinha uma base sólida de consumidores. Os preços do concorrente eram mais baixos, além de ter uma maior variedade de jogos. A Nintendo assinava contratos exclusivos com as soft-offs para lançarem games apenas para o seu videogame. Assim os melhores jogos só tinham para o NES. Apesar de as vendas terem sido muito modestas no Japão, a SEGA não desistiu. Pelo contrário, resolveu ser mais aldeciosa ainda e peitar a Nintendo no território onde ela reinava absoluta. A terra do tio são os Estados Unidos. Convenhamos, ela demonstrou coragem e personalidade ao tomar essa decisão. O Master System foi totalmente reformulado para entrar no Zewa e outros países. Com uma cor preta e detalhes em vermelho. Tinha um visual moderno e arrojado. E diga-se de passagem, muito mais bonito que a caixa cinzenta do NES. E assim em junho de 1986 chegava o SEGA Master System em território inimigo. Em que a Nintendo reinava absoluta com 90% do mercado com o seu Nintendinho. Infelizmente o Master System sofreria as mesmas pressões que a sua versão do Japão. Com o monopólio da Nintendo das principais soft-offs. O Master System não tinha chance contra Mario, Zelda, Castlevania, Final Fantasy e Mega Man. A maioria dos jogos eram feitos pela própria SEGA. Em boas conversões caseiras de seus arcades. Enquanto nos primeiros quatro meses o SMS vendeu 125 mil unidades. No preço de US$ 200. A Nintendo vendeu em volta de 2 milhões de nês no mesmo período. O que não agradou muito o presidente da SEGA na época. A El Nakayama. Que resolveu não gastar mais esforços em um mercado que claramente não poderia vencer. Ele então toma uma decisão que seria fatídica para o Master System nos Estados Unidos. A SEGA resolve fechar um acordo de licenciamento e distribuição com a loja de brinquedos Tomcatuas. Na esperança de uma melhor distribuição do Master System na rede de lojas do país. Acontece que a Tomcatuas não manjava nada de videogames. Não fazendo campanhas publicitárias e trazendo os piores jogos do console. Se o Master System não estava indo bem nas mãos da SEGA. Com a Tomcatuas foi de patético ao pior. Com a incompetência da Tomcatuas administrar o Master System. A SEGA teve que repensar suas estratégias. Com o lançamento do Genesis Mega Drive. Em 1989 nos Estados Unidos. A SEGA finalmente começava a quebrar o monopólio da Nintendo no mercado de videogames. Agora oficialmente no Zewa com a SEGA América. Ela readquiriu os direitos do Master System. Remodelou o aparelho e o lançou com o nome de Master System 2. Com o formato mais simples e barato. Mas de nada adiantou o esforço. E em 1992 a SEGA América encerrou a fabricação do Master System. O Master System pode ter levado uma coça do NES no Japão e nos Estados Unidos. Mas na Europa a história foi bem diferente. O NES não fazia muito sucesso nos países europeus. E em 1987 o Master System seria lançado fazendo um enorme sucesso. Rapidamente conquistou o mercado europeu. Fazendo inclusive que a SEGA criasse uma filial na Europa. Criando assim um terceiro grande campo consumidor para videogames. A Nintendo nem tentou competir com a SEGA abrindo o filial por lá. Com o apoio de várias soft houses em produzir gamas para o console. O Master System europeu teve diversos títulos exclusivos. Que fazia muito sucesso. Entre as soft houses estavam a Absolute. A Kiklaen. Activision. Core. Codemasters. Domark. Flinger. Imaging Orcs. Sony. Tengem. US Gold. Virgin Games. Para se ter ideia do sucesso do SMS na Europa. A Nintendo foi obrigada a pedir licenciamento de jogos do SMS em versões para o NES. Geralmente feitas pela Tengem. Como Shinobi. Afterburner e Outerun. Claro que as versões do NES não chegavam nem perto da qualidade das versões do SMS. Além da Europa. O SMS vendia muito bem também na Austrália. Um mercado consumidor que se baseava no europeu. As vendas do SMS na Europa teve suporte da SEGA até 1997. Que virou parte da história de videogames naquele continente. Mas não foi apenas na Europa que Master System teve seus dias de glória. Mas ainda que na Europa. O Master System iria conquistar toda uma nação de jogadores. O Brasil. Uma revolução no mercado brasileiro de games estava acontecendo. Diferente da Tomcat 2 nos Estados Unidos. A Tector levou a sério sua parceria com a SEGA e fez seu trabalho de casa direitinho. Investindo muita grana em publicidade. Comerciais de TV. Revistas. Voltetores. Programas de TV. E uma boa variedade de títulos e jogos de peso já no lançamento do console. O Master System. Assim como na Europa. Rapidamente caiu nas graças dos jogadores brasileiros. Sendo um mega sucesso de vendas. E olha que a concorrência não era fácil. Apesar de o NES não ser vendido oficialmente no Brasil. Havia diversos clones feitos por empresas brasileiras. Como o It Top Gummy. Dine Vision e o Pantone System. Pirataria na cara dura. E o Mazier System foi um vencedor. No início dos anos 90 a Tector já possuía 80% do mercado brasileiro de games. Aos saudosos anos 90. A era de ouro dos videogames no Brasil. O SMS reinava glorioso no país. Servindo ainda para abrir as portas para o seu irmão que logo chegaria. O Mega Drive. Outro grande sucesso de vendas da Tector. É importante destacar o importante papel que o Master System teve aqui no Brasil. Pois foi graças a ele que um novo mercado chegava aos brasileiros. Através da Tector. Além dos periféricos que ela trazia. Como os óculos 3D. A pistola Elite Pazer. Os jogos em cartão. Outras bugigangas também chegavam. Como camisetas. Adesivos. Brinquedos. Bichos de pelúcia. Comerciais na TV. Eu me lembro dos comerciais dos óculos 3D. Da pistola e de alguns gamis como Alex Kidd e Phantasy Star. E sem falar do anime Zillion. Feito especialmente pela SEGA para promover o gamme e a pistola Elite Pazer. Que era quase idêntica a pistola Zillion. O anime além de ser genial. Teve 31 episódios. Que passava aqui na Rede Globo. Ainda servia para promover os gamis. Teve dois e um terceiro chamado Phantasy Zone. Estrelado pelo personagem coadjuvante Opa Opa. A Tectoy investia pesado nas campanhas publicitárias. Todas as revistas de gamis da época tinham propaganda dos games e consoles Tectoy. Algumas eram propagandas originais feitas aqui no Brasil mesmo. Outras eram propagandas americanas. Só que traduzidas para o português. Tivemos várias versões do Master System da Tectoy. O Master System 2 era igual ao primeiro. Mas era mais barato e vinha com outros jogos. Já o Master System 3 possuía um novo visual. Que era o mesmo do Master System 2 lançado nos Estados Unidos e Europa. E diversos modelos portáteis chamados Master System Super Compact. Incluindo uma versão rosa para as meninas. Raríssimo hoje em dia. E era sem fio. Entre os jogos originais. Alguns eram simples conversões de outros jogos famosos. Como Wonder Boy. Porém alguns eram 100% nacional. Tínhamos alguns jogos da Turma da Mônica. Pica-Pau. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Geraldinho. Chapolin. O clássico sapo chulé vs os invasores do brejo. Que beleza em. Mortal Kombat. Loom 3. E até mesmo Street Fighter 2. Pintou na telinha do Master System 2. Com um record incrível. 8 MB. Jogo oficial da Capcom. Juntamente com a SEGA. Tectoy. Lançado somente no Brasil. Juntamente com um controle de 6 botões. Parecido com o do Mega Drive. A mania da Tectoy agora é o Master System Collection. Que reúne jogos na memória. Sua última versão possui 120 jogos clássicos do ECMS na memória. Foi a maneira que a Tectoy encontrou de driblar a pirataria. Que aqui no Brasil já atinge 90% do mercado. Não é à toa que nenhuma empresa de games abre filial aqui mais. Além disso, a Tectoy converteu vários jogos do portátil GameGA para o SMS. Aumentando ainda mais a biblioteca de jogos disponíveis. Alguns deles. A Pequena Sereia. Mickey Mouse. Renshtim P. Sonic Blast. Também com 8 MB. Virtua Filter. Alguns desses jogos eram conversões de jogos europeus. Que também tinham jogos exclusivos. Porém. Somente no Brasil o Master System teve tantos jogos disponíveis. E até hoje ainda é fabricado e vendido pela Tectoy. O Master System original aceita jogos em cartuchos e cartões. O tamanho máximo de um jogo em cartão é de 32 kbits. Enquanto o maior jogo lançado em cartucho possui 8 mbits. O suporte a cartões foi abandonado nas versões posteriores do aparelho. Existem diferenças entre o Master System original lançado no Japão. E o modelo comercializado no resto do mundo. No modelo japonês o slot de cartuchos é de tamanho diferente. No lugar do botão Reset existe o botão Rapid Fire. Que ao acionado habilita a repetição automática das ações ativadas pelos botões dos controles. Existe uma entrada para o plugue do óculos 3D que dispensa sem uso do adaptador. E vem com um chip de som AFM. Em 2413. Que possibilita músicas muito mais elaboradas. Infelizmente esse chip foi removido na versão vendida no resto do mundo. Excluindo essas diferenças. Visualmente o desenho do aparelho é idêntico a versão lançada no resto do mundo. O OBS. O design do Mark Lee. Porém. Era completamente diferente. Apesar da diferença de tamanho do slot de cartuchos entre o aparelho japonês e o aparelho lançado em outras regiões. É possível rodar os jogos lançados no resto do mundo no aparelho japonês. Desde que se construa um adaptador. O contrário já não é possível. Pois os jogos disponibilizados no mercado japonês não possuem um cabeçalho que é requerido pelos Master System lançados fora do Japão. Além disso. Determinados títulos apresentam criptografia no restante de seu código. Cuja chave somente é implementada em cartões SD de aparelhos japoneses. Existem projetos caseiros que resolvem esse problema. Mas envolve alterar a BIOS do Master System. Uma operação às vezes complicada para usuários sem experiência com hardware.